Hoje eu vou te ensinar a fazer essa tortilete tamanho família. Os ingredientes são bem simples e só são três ingredientes. Farinha de trigo, leite condensado e margarina quali. Então vamos lá para o passo a passo? Começo colocando a farinha de trigo e logo em seguida venho com a margarina, tá gente? Que é ela que vai ser o segredo aí de toda a nossa torta. E ela que vai dar o ponto, tá bom? Então eu começo aí colocando uma quantidade, não coloco as 300 gramas de uma vez. E começo a mexer. Aí vocês vão ver que vai ficar uma farofinha, né? Eu começo colocando aos poucos porque como foi a primeira vez, eu não queria perder o ponto da massa. Então eu comecei colocando aos poucos mesmo. Como em seguida percebo que precisa de mais margarina. Então eu venho colocando mais uma quantidade, tá? E o ponto da massa é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, gente. É uma massa que não está mais grudando nas mãos, tá vendo? Uma massa bem fofinha, bem maleável. Olha só, uma massa de torta, né? Como vocês conhecem já, tenho certeza. Agora a gente vai começar a forrar ali a nossa forma. É uma forma 20 por 10, como eu falei para vocês. Essa é uma forma que tem fundo removível para facilitar na hora de eu desenformar. Então eu optei por uma forma assim. E aí eu começo ali forrando fundo e depois eu venho fazendo as laterais, tá vendo? Para poder a gente colocar... Quando a gente colocar o leite condensado, esse leite condensado não transbordar, gente. Não fazer aquela lambança. Depois eu venho com o nosso recheio, né? Que é somente o leite condensado, gente. Coloca o leite condensado, normal mesmo. Por isso que a importância das bordas, tá vendo ali? Vocês vão ver? Não vai passar. E aí depois disso é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Gente, tomem cuidado porque eu deixei a 200 graus. E ainda assim o meu forno deu uma queimadinha. Eu tirei a casquinha de cima para ficar mais bonitinho, né? E este aqui é o resultado, gente. Ficou muito gostoso. É uma massa que fica bem fofinha na hora que a gente vai comer. Ela chega e derrete da boca porque é uma massa bem amanteigada, né? Então só façam aí na casa de vocês. E salva para não perder essas e mais diquinhas. Beijos!